A Dell está no Futurecom. A Dell é uma empresa que todos nós conhecemos como uma empresa de PCs. Qual é o papel das operadoras de telecomunicações agora nessa nova estratégia da empresa, principalmente com a aquisição da EMC, desse mercado de data center? É muito importante o papel das operadoras, porque elas fazem parte de um ecossistema onde a Dell enxerga que tem um papel, se não protagonista, muito importante na criação de novos produtos e serviços. Então nós enxergamos com as operadoras uma oportunidade como clientes, mas também uma oportunidade como canais. Como nós já temos com algumas operadoras, onde nós ajudamos essas operadoras a levarem serviços que estão sendo constituídos em cima de infraestrutura Dell aos seus clientes finais. E ao mesmo tempo, as operadoras também nos ajudam a desenvolver novas tecnologias emergentes, como por exemplo, NFV na área de networking, que vão ser tecnologias emergentes que seguramente vão tornar as operadoras mais eficientes e portanto o serviço aos seus clientes ainda mais eficiente. Qual é o impacto hoje desse segmento nos negócios da Dell? Impacto importante porque, como eu disse, eles fazem parte de um ecossistema, ou seja, telecom, internet, tecnologia, hoje estão muito sobrepostas. Então é importante a gente participar nesse mercado, é importante trazermos essas tecnologias porque nós entendemos que elas vão evoluir de forma muito conjunta na medida que essas novas tecnologias vão sendo adotadas. Nesse cenário de internet e telecom, o fornecedor de hardware e de software ganha um novo modelo? Ganha um novo modelo até porque, se nós acreditamos em software defined como uma tendência que veio para ficar e se desenvolver, vai haver uma segregação, uma abstração do que é a parte de software, a parte inteligente, a parte da orquestração, a parte da gestão, do hardware que vai ser a capacidade motora de realmente executar aquilo tudo no que diz respeito à capacidade de computo, processamento e armazenamento. E nós estamos justamente nesse centro, levando para os clientes essas novas tecnologias, demonstrando como é que elas funcionam, orquestrando essa implementação e essa arquitetura nova que realmente vai ser o futuro, nós acreditamos. O dólar está muito alto, o dólar está batendo 4 reais. Isso certamente impacta o preço dos PCs e dos próprios servidores e de storage. Como que a Delta está variando esse final de ano? Qual é a expectativa? Já houve uma redução bem considerável da venda de PCs? Como é que vocês estão vendo? É um mercado difícil, sem dúvida nenhuma, para nós como brasileiros, cidadãos, e a gente não pode negar isso de fato de forma nenhuma. Porém, quando pensamos no longo prazo, uma empresa de capital fechado, que já não tem mais que estar naquelas amarras dos 90 dias de declaração de resultados e assim por diante, a gente pode olhar no longo prazo e falar esse, inclusive, pode ser um momento de investir mais no Brasil. Esse pode ser, inclusive, um momento de se posicionar melhor, porque continuamos sendo um mercado muito interessante, uma das maiores economias do mundo, 200 milhões de habitantes, ainda tem necessidades por todos os lados, em todas as frentes. existem 20 milhões de PCs com mais de 4 anos de idade. Em algum momento, esses donos desses equipamentos vão necessitar fazer o refresh. E aí eu quero que eles lembrem da Dell. Então, para nós, embora seja um momento difícil no curto prazo, como indústria, como cidadãos, para a companhia é um momento e uma oportunidade para investir ainda mais e se fortalecer ainda mais. O Michael Dell, ele tem esse olhar? Ele entende que o Brasil é um país que pode vir a ser cada vez mais importante para os negócios da empresa? Sem dúvida nenhuma. O Brasil figura entre uma das mais importantes geografias e mercados para a Dell. Portanto, tem um olhar muito próximo, um olhar muito específico e razão pela qual nós mantivemos todos os investimentos no Brasil, inclusive ampliamos alguns e os resultados estão aí. Ou seja, por dois quartos consecutivos, a liderança de mercado e provavelmente a gente enxerga que essa liderança, se não for mantida, vai estar ali muito próxima, demonstrando o nosso vigor. Então, sem dúvida nenhuma, não só para o Michael, mas para todos os líderes da companhia, o Brasil é um mercado importante. Como é que a Dell está vendo 2016? Olha, 2016 provavelmente não vai ser um ano de uma grande retomada, de uma grande virada. Ou seja, esse ponto de inflexão talvez esteja mais distante do que gostaríamos. Mas ainda assim é um mercado, como eu disse, importante, que nós vamos dar seguimento nessas estratégias que já foram iniciadas há alguns anos, desde o fechamento do capital, inclusive aceleradas, para que quando retomar estejamos muito fortes, muito bem preparados. Você colocou duas tendências no mercado de telecomunicações que são importantes para a Dell, SDN e NFV. Mas a gente aqui está discutindo muito também no Futurecom e fora daqui, internet das coisas. Qual é o papel da Dell nesse novo mercado bilionário que está surgindo? Acho que o papel da Dell é ajudar os clientes, a indústria, inclusive a economia como um todo, na adoção, no entendimento, na compreensão, na prova, na curva de aprendizado. Porque realmente é inegável que essa é uma tecnologia que talvez sobrepassou a nossa capacidade de entendimento, de compreensão e até de regulamentação dessa indústria, que vai se criar e vai se tornar uma realidade muito em breve. Então acho que o papel da Dell hoje é ir de mão dada junto com os clientes nessa jornada de aprendizado. Hoje já temos produtos lançados para viabilizar isso, para ajudar os clientes no entendimento, na adoção, e nos primeiros pilotos dessa tecnologia, porque os benefícios são inegáveis. Mas também existem muitas respostas ainda que precisam ser bem entendidas e respondidas e coletivamente esperamos ter a capacidade de responder. Então quanto mais nós, como participantes da indústria, levemos a toda essa comunidade a utilizar essa tecnologia, mais prontamente estaremos preparados a responder essas perguntas. A Dell inclusive montou um centro de inovação, internet das coisas, uma unidade aqui no Brasil. É verdade, já temos inclusive projetos sendo executados hoje aqui no Brasil, não posso fazer um disclosure de quem são os clientes, mas já temos projetos em andamento mostrando que essa é uma tendência inegável e que nós vamos realmente investir, ou seja, essa é uma das frentes de investimento num país como o Brasil, que tem necessidades de toda a ordem, e internet das coisas pode inclusive ajudar na retomada econômica, porque a tecnologia é sim uma das vias que pode levar um país a rapidamente recuperar o seu posicionamento na medida que faz investimento em tecnologia. É impossível não perguntar sobre as sinergias entre Dell e EMC no Brasil. Vocês já estão trabalhando, eu sei que o momento é muito preliminar, que a aquisição não se concretizou efetivamente, mas como os clientes da Dell receberam a informação que a Dell teria EMC agora no seu portfólio? Não só a EMC, mas todas as empresas da federação, como eles chamam, e que tem a Vemo, a API, voltou, porque Big Data é uma coisa que também interessa muito a Dell. Sem dúvida nenhuma. Como você bem falou, por enquanto existe uma intenção de aquisição, portanto a transação está longe de ter sido concretizado, e nós vislumbramos ainda um bom período até que isso tudo seja concretizado, se for realmente concretizado. Quando nós enxergamos essa oportunidade com o EMC, nós estamos essencialmente olhando para o cliente. Quais são as necessidades que nós, conjuntamente, essas duas empresas podem atender a esses clientes conjuntamente? E nós enxergamos muitas oportunidades, muitas sinergias, muita complementariedade também. Então, para nós é uma oportunidade única, e que nós acreditamos que os clientes e todo o ecossistema, de parceiros, de distribuidores, de canais, de integradores de sistemas, enxergam com bons olhos também. E até agora o feedback tem sido muito positivo nesse sentido, mas ainda tem muita coisa para acontecer.